E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular galera Vou fazer um truque e vamos ver se funciona, tá geral fazendo aí na gringa, meu camarada gringo pro play fez também Vou deixar o canal dele aí na descrição aí pra dar os créditos pra ele, tá, o bug aqui, o truque é sensacional, eu só espero que funcione com o tubarão, tá Mas antes eu gostaria de pedir o like, a inscrição se você não é inscrito ainda vai embaixo aí ó, deixa o like, 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 like e marca o sininho Deixa eu pegar o meu controle aqui e nós vamos lá galera ó, ó, nosso bolota tá aí boladão né, bolota boladão e vamos lá galera Vamos lá pro jogo cara, é impressionante aqui, não sei o que acontece, que as vezes ele fica zoado como pra mim está zoado agora, tá galera Vamos lá, o truque é o seguinte, tem um cachorrinho ali ó galera, tem um cachorrinho ali, beleza Olha isso aqui cara, olha isso aqui ó, tem um cachorrinho aqui, tá, pera aí, pera aí, tá vendo esse cachorrinho aqui galera O truque que eu vi, você tem que clicar rapidamente e você vai conseguir duplicar ele, tá galera, é um bug, um truque, o que vocês quiserem chamar aí, tá galera Vamos ver se o tubarão vai funcionar, que o tubarão é azarado pra caraca Vamos ver aqui ó galera, ele tá pulando aí, e você tem que clicar aqui várias vezes aqui ó, tá galera, ó Vamos ver Olha isso, valeu gringo, show de bola galera, topzera, vamos ver agora se é mito ou verdade Vamos ver se o gringo tá certo aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha isso galera, olha que lindo moleque, show de bola, show de bola, que vídeo foda Cara, olha isso, tô com essas armas todinha aí galera, pra poder... a gente gastar elas, tá galera Vamos ver aqui ó galera, a gente vai invadir aqui uma parada aqui, e eu vou botar ela na casa lá primeiro Mas primeiro eu quero ver aqui ó galera, ó, é uma grande, tinha uma recuperação, não quero saber de energia Aumento, achando de encontrar armas, também não quero E peças, rapaz, peças de veículo Mas vamos botar aqui ó, vou botar um assistir aqui galera, e vou cortar o vídeo, valeu É galera, voltou aqui, meu jogo reiniciou, porque o... a porcaria do bagulho ali é grande Mas vamos lá, vamos lá, vamos voltando tudo aqui ó galera, vamos voltando tudo aqui Beleza, nós pegamos aí ó, dois cachorros aqui, vamos lá, show de bola, vamos guardar aqui galera Vamos guardar aqui ó, vamos guardar essa parada aqui, não dá pra guardar aqui galera Que eu vou jogar uma parada fora aqui galera Esses itens aqui é tudo que eu já peguei ó, vou jogar essa garrafa aqui fora aqui ó Não precisa de garrafa, garrafa eu tenho que não acaba mais Vou jogar essa parada aqui que eu não quero ali Vamos lá galera, vamos lá, vamos ver, vamos lá fazer... colocar esses dois uau uau aqui galera Truque espetacular galera, truque espetacular Vamos lá, beleza, show de bola, vamos lá, vamos entrar aqui Ih, 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 moleque, show, vamos colocar ele aqui ó, peraí, peraí, peraí Vamos ver se tem comida aqui ó, dois dias de comida, vamos apertar um startzinho aqui Vamos botar ele aqui ó, na basezinha aqui ó, marronzinho tá Cowboy, vamos deixar de cowboy mesmo tá galera, mandar Beleza, vamos ver outro aqui, vamos jogar ele aqui ó, marronzinho também Ted, outro, só dá macho galera, só dá macho Vamos mandar ele também pra lá, vamos ver aqui ó Ah, moleque, deitadinho ali galera, olha lá, deitadinho Ih, tá com a bola na boca cara, olha lá Ah, moleque, show de bola galera, show de bola Comida aí ó, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó Olha isso galera, é moleque 71 Eu vou, eu vou, eu vou, acho que eu vou esperar, não vou gastar ouro nessa parada aqui não galera Olha lá, tá com a bola rapá A bola tá surgindo do nada ali né Beleza galera, vamos fazer o seguinte, vamos em busca da fêmea tá galera Vamos em busca da fêmea e vamos lá, vamos na floresta nível 1 Porque eu acho que é a maior chance da gente conseguir alguma coisa tá galera Depois a gente vai na pedreira nível 1 beleza Se a gente não achar na floresta 1, a gente vai na pedreira nível 1 Rapaz, o truque é sensacional, topzera mesmo Vamos botar um dirigir aqui, vamos que vamos tá galera, vamos que vamos que A parada aqui é carne de pescoço mano Carne de pescoço mesmo Isso aí, isso aí Cadê? Boa, 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 vambora Ih, tem uma paradinha aqui galera, tem uma paradinha aqui ó Eu podia ter ido no evento do remoto o quê? Mas um minuto só não vai dar tempo tá galera Não vai dar tempo, entendeu? Será que a gente consegue alguma coisa? Pode ser que sim tá? Vamos lá galera, vamos lá, vamos com tudo É, chegamos aqui galera Já vamos chegar arrepiando todo mundo galera Arrancando o cucuruco Cadê? Vamos jogar, é, vamos utilizar essas Depois eu como ali Quando der fome eu como, valeu galera? Quando der fome eu como Beleza, show Já era, já arranquei ele Vamos ver aqui, eu quero gastar nossas armas que tá fraquinhas galera Vamos gastando tudinho aqui tá galera Vamos gastando tudinho eles aí Até aparecer o próximo dogzinho pra gente aí tá galera Beleza, arrancamos o cucuruco do camarada Arrancamos, pega a corda tá galera Pega a corda Pega o alimento dele aí E vamos botar o quê aqui galera? Vamos colocar um outro facão É, outro facão filho Outro facão a gente vai botando aqui ó Pegar ele por trás ali Beleza, vamos marcar um 10 aqui né galera Já era, arrancamos o cucuruco Cal de joelho, ajoelhou, tem que rezar parceira Ajoelhou, tem que rezar Vamos lá Hihihi, moleque Show, outro Caraca, só de joelho tuba Tu tá malvado mano Tu tá malvado Tem dois ali ó galera Tem dois ali, cadê o cachorrinho que não vem galera? Cadê o cachorro? Caraca, um montão fileirado ali galera Beleza, vamos lá Vamos pegar aquele ali ó Vamos no miudinho ali ó Eu acho que o cachorrinho não vai vir não Tá galera? Vamos pegar logo esse aqui Que eu acho que tá Eu acho que esse aqui tá sozinho Tá galera? É o lobo mau mesmo Vamos lá Beleza, show Pega aí ó Vamos pegar logo esse aqui galera A gente pega ele aqui ó Com certeza vai chamar o outro Chamou o outro lá Beleza A gente sapeca ele ali também ó Isso moleque Já chamei o outro ali ó Ele vem sozinho Vem mancando né galera Vem mancando aqui A gente já Beleza, show Vamos pegar logo aquele ali galera Vamos pegar logo aquele ali O bom que aqui na floresta nível 1 Você pega os cachorros galera Eu não tô com sorte não tá Mas Pega aí ó Show Sapeca ele ali Já era Vamos colocar um racha cuca aqui Tá galera? Estamos gastando tudo Aqui tem direito aqui Vamos abrir aqui galera E vamos abrir o outro ali de cima E vamos na Vamos na pedreira Tá galera? Vamos na pedreira Beleza? Ó Vamos pegar logo ele ali Que a gente dá logo um Um racha cuca nele aí ó Show Já era Vamos comer uma paradinha aqui Vamos comer essas frutinhas aqui Beleza Vamos comer essa carne aqui Show Eu não trouxe água galera Essa é a grande verdade aqui Da parada aqui Pega ele aí Caraca Despertruiu Moleque Até enrolei a língua aqui galera Opa Trouxe água aqui Ah Vai tomar uma Toma Toma aí pra ficar esperto Então galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá pra outra Vamos pra pedreira nível 1 Vamos ver se a gente consegue Tá galera Pô Tá complicado né cara Nunca vem cara Porra Só veio uma vez só Mané Mas vamos lá Pelo menos ele veio até a gente Né galera Pedreira aqui Nível 1 aqui ó Beleza Vamos botar um correio aqui 28 aqui de energia E vamos que vamos galera Vamos que vamos Que aqui a gente é É insanidade Vamos lá Beleza Galera Tô postando dois vídeos por dia Aí dia de semana Porque esse Pô Tô na semana de fechamento Então conto com apoio de todo mundo aí Valeu Dá a moral aí divulgando aí A partir de semana que vem Sexta-feira que é feriado Começa a normalizar os vídeos no canal Tá Três por dia Durante a semana E se tudo der certo Quatro durante o mês Tá galera Beleza Show Essas armas aqui A gente tem que gastar né galera A gente quando vem aqui Assim nessas florestinhas Essas pedreiras A gente gasta Será que a gente Num único vídeo Consegue três galera Aí é mitagem né galera Aí é mitagem Consegui três num vídeo só Beleza Show De longe Já quebrou a nossa Nossa arma aqui Tá galera Tamo aqui assim ó Show Vamos comer uma carne seca Aqui beleza Tamo bonito aqui na fita Rapaz Não vem o Uau Uau galera Que isso Show Já era Pega ali o outro ali Vamos pegando aqui por trás Aqui né galera Agora Agora deixa no comentário Aí galera Onde vocês estão pegando De vocês aí E se tem que limpar A pedreira E a floresta Por que Tô perguntando isso Porque não tá vindo Cara Não tá vindo E Que que acontece A primeira vez Eu não precisei de limpar Galera Eu não precisei de limpar A parada aqui Tá Essa foi a grande verdade Aqui na parada aqui Vamos lá Vamos pegar logo esse aqui Que a gente pega esse Depois vem o outro A gente sapeca o outro lá também Tá galera Vamos lá Show Show de bola Arranquei o cucurucu dele aí Vamos lá Vamos abrir esse caixote aqui É galera Tá ruim aqui Não tá vindo Beleza Pelo menos A gente tá pegando Esses itenzinhos aí Cara Aquele ali viu a gente Tá Aquele ali viu a gente Deixa ele chegar pra cá A gente sapeca ele aí Depois pega o outro Que tá no caixote Tá Show Já era Boladão Giovana tá destruindo tudo Mano Tá carne de pescoço Olha isso Até Corte ao contrário Ela tá fazendo Ó Ó Pega esse lúbo mal aí Show Cara O negócio de arrancar a cabeça É espetacular Tá galera O negócio de arrancar a cabeça É espetacular É impressionante É galera Vou encerrar nosso vídeo aqui Não tá vindo galera Opa Vem umas paradinhas maneiras Agora hein galera Vou jogar essa pedra pra lá Vou jogar essa garrafa pra lá Pego Pego o martelinho E pego o cartãozinho Vamos lá Opa Tem que abaixado né galera Abaixado que a gente economiza arma Tá Beleza Tô pensando em fazer umas dicas aí Pra quem tá começando no last day Deixa no comentário aí É Quem tá começando no last day aí Pra eu saber a quantidade de gente que tem jogando esse jogo aqui Novos Tá galera Novos Beleza Show Pega logo ali Vamos sapecar todo mundo aí galera Vamos sapecar todo mundo aí Vamos sapecar todo mundo aí Sem dó nem piedade Beleza Aqui não vai ter Sossego pra esses palhaços não galera Aqui não vai ter sossego pra esses palhaços não Beleza Show Aqui é só arranca a cabeça Arranca a cabeça tuba Vamos lá Vamos lá Vamos lá galera Vou encerrar o vídeo aqui Nossa moto tá ali Não veio Infelizmente não veio Tá galera Mas nós conseguimos dois no truque aí Valeu Deixa no comentário aí Quem tá conseguindo também E tamo junto aí galera Aqui nós abrimos aqui Beleza Show de bola Vamos lá Depois eu volto pra farmar tudo Valeu galera Espero ter gostado do vídeo Tamo junto Fui